O roubo aconteceu em um comércio localizado na rua Mário Andreasa com Antônio Fraga Moreira, Zona Leste, Porto Velho. Um policial apaisana avistou toda a movimentação e abordou um suspeito que estava nessa motocicleta roubada. No momento da abordagem, outros dois comparsas fugiram em um carro e atiraram na direção do policial. Houve perseguição e troca de tiros em diversas ruas da Zona Leste. O veículo só foi abordado próximo ao conjunto habitacional Orgulho do Madeira. Os policiais militares que foram até o local fizeram a revista minuciosa no veículo e encontraram uma pistola 7,65, um revólver calibre .38, várias munições e dinheiro. Luiz Miguel Góes Pessoa, 19 anos, John Kleber dos Santos Correia e o menor de 17 anos de idade foram detidos e apresentados aqui na central de flagrantes. Segundo os policiais, os suspeitos têm várias passagens pela polícia por roubo. Já aqui na central, no momento que os policiais faziam o boletim de ocorrência, uma vítima de roubo compareceu e fez o reconhecimento dos suspeitos que teriam praticado o assalto. Tudo isso foi passado ao delegado de plantão, no qual tomará as devidas providências que o caso requer. As imagens são de Tafarel Silva. John Silva, no plantão de polícia, o retrato da realidade sem retox. O que é 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 o que